Olá, meu querido amigo, você que me segue aqui no canal, eu sei que você já deve ter reparado que eu fiquei um bom tempo sem postar, é que eu tirei umas férias, umas férias um pouco longas, resolvi dar uma desestressada, resolvi rever alguns projetos, rever alguns valores e por isso eu não postei aí quase dois meses sem postar, mas eu estou de volta, não é? E nessa nova etapa, vamos dizer assim, eu quero os meus vídeos, eu quero incentivar você, eu quero motivar você a se tornar uma pessoa melhor, a ser a sua melhor versão. Você pode me seguir também lá no Instagram, pessoasdeestilo.ofc Eu também posto muitas coisas lá, muitas fotos bacanas, muita informação bacana para ajudar você, para motivar você todos os dias a se tornar uma pessoa melhor. Nessas férias que eu tirei, para quem me conhece, eu moro na Europa, mas eu vim para o Brasil rever a família, rever aos amigos, nessas férias que eu tirei, eu reparei uma coisa, muitas pessoas estão passando por um momento difícil, nesse momento que o mundo todo está em crise, está passando por uma situação complicada, muitas pessoas jogaram a toalha 100%, muitas pessoas pararam de se dedicar aos seus projetos, aos seus sonhos e simplesmente entregar os pontos. E o que eu quero deixar para você hoje é isso, não jogue a toalha 100%, se você está naquele momento, eu não vou ser hipócrita de falar assim, cara, eu estou sempre motivado, eu estou sempre no meu melhor. Não, todo mundo tem o seu dia de baixa, tem o seu momento de baixa, principalmente falando nessa situação que nós vivemos hoje. Então eu quero, o que eu tive nessa experiência, nessas minhas férias, nesses praticamente três meses em que eu resolvi dar uma parada? Eu lutei contra a minha mente para não jogar a toalha 100%, ou seja, todos os dias eu quis fazer um pouquinho, eu quis melhorar um pouquinho. Há uma frase ou uma fala clichê que diz assim, que se nós melhorarmos todos os dias pelo menos 1%, depois de 100 dias nós estamos 100% melhor. E isso é em tudo na nossa vida, se você quer ter um corpo legal, melhore 1% todos os dias, melhore a sua alimentação, pare de comer alguma coisa que você sabe que não é legal para o seu corpo, comece a caminhar 10 minutos por dia, aí você caminha 10 minutos hoje, amanhã você caminha 15 minutos, depois de amanhã você caminha 20 minutos, e quando você vê, você virou um esportista. Profissionalmente a mesma coisa, se você está cansado do seu trabalho, da sua profissão, comece a estudar uma nova profissão, comece a ver vídeos, quem sabe fazer um novo curso, em alguma especialização, comece a se entrosar com outras pessoas, de outros nichos, que você vai ver que com o tempo você mudou a sua vida 100%. A questão é, não entregue os pontos 100%, não pare de caminhar, não pare de andar, não pare de correr, se você não está tendo forças para correr ou para caminhar, engatinha, vai engatinhando, mas não pare 100%, porque o prejuízo disso é muito grande, se você para um mês, dois meses, três anos, um ano, quando você olha para trás, o mundo não vai parar para esperar você, a sua vida profissional, o mercado financeiro, o mercado de trabalho não vai parar para esperar você a pegar os carros, pegar os pedaços e rever os seus valores, não, o mundo continua e você não pode parar, porque o prejuízo é muito grande. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você, nessa minha nova etapa de vídeos, é, procure ser um pouco melhor todos os dias, comece a dar pequenos passos, mas não pare 100%, ok? O que você pode fazer hoje? É começar a ver algum vídeo profissional, algum vídeo motivacional, algum vídeo educacional, o que você pode começar a fazer hoje em relação à sua saúde? É cortar a batata frita, é cortar a pizza, é cortar a maionese, o ketchup? Algo você pode fazer, com certeza. Então, dê um pequeno passo, mas não pare 100%, ok? Essa é a minha mensagem para você hoje, eu espero que você tenha gostado, deixe aqui um joinha para você ajudar a patrocinar o canal e mostrar ao YouTube que esse vídeo tem relevância. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora para receber conteúdos aí de primeira mão para você. E me siga lá no Instagram, pessoasdeestilo.ofc, que você vai receber todos os dias algum conteúdo motivacional, ok? Forte abraço para você e até breve.